Eu tô fazendo cosplay do Gasparzinho, tá? Por isso que eu tô com essa aparência. Oi, gente! Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser mais um recebidos e testando produtos da China. Eu tô sem maquiagem porque eu só vou gravar esse vídeo hoje, então eu não vou ficar uma hora me maquiando pra depois eu tirar tudo pra cagar na cara, entendeu? É melhor já ficar com a cara cagada. Todas as coisas que eu vou testar aqui são da loja New Chic e o cupom de desconto e o link dos produtos vai estar aqui no box de informações. A gente vai começar por esse aqui, ó. Que é o quê? É o quê? É uma vitamina E e vem 90 cápsulas pra você passar no rosto. Uh, veio tudo agarrado. E tem de várias cores pra vários objetivos. O meu, eu pedi pra olheiras, se eu não me engano, né? Mas eu vou passar, mesmo se eu não for, porque é o que eu acho. Eu já não lembro mais porque faz muito tempo que eu pedi. E aí, tem que cortar, não? Ou puxa? Nunca usei negócio que vem assim. Acho que corta. Uh! É um olhinho! Eu vou passar assar nas olheiras. Vai que deixei meu rosto ser boa. Não tem cheiro muito forte, não. Agora tá começando a ficar mais forte o cheiro. Moça! O cheiro tá muito parecido com esse daqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês. Será que é a mesma coisa? Não me parece que ele vai ficar sequinho, não. Não sei se os outros são assim também. Vamos ver. Vou fazer uma massagenzinha aqui. Ai, que eu tô precisada. Que eu tô com a cara de arrasada. Ô, delícia. Não mudou, continuou oleoso. Tá? Toda hora que eu tô olhando no visor, eu tô vendo o meu desenho, eu tô achando que é o meu cabelo que tá bagunçado. Mas não é meu desenho. Próximo. O próximo vai ser... Esse daqui. É porque tem um negócio de maquiagem, tem um negócio de tratamento de beleza. Eu tô na dúvida, mas eu acho que eu vou fazer... Não, vou fazer primeiro de ma... Qual que eu faço? É porque os dois eu não vou poder tirar. Eu tenho esse daqui, ó. Que é um primer. Tá escrito base, mas ele é um primer, tá vendo? Tem a cor rosada. E olha que engraçado. Ele é um creminho. E ele tem uma textura de cera. Vou aproximar pra gente ver. Meu Deus. Acabou comigo esse zoom. Ele tem muita textura de cerinha. Olha, tá deixando a minha pele aveludada. Aqui não conta que tá com óleo. Muito legal. Nunca tinha usado assim, em formato de creminho. Deu uma disfarçada nos meus poros. Não sumiram, mas diminuiu bastante. Nossa, eu estou surpresa. Não tava esperando. Ó, lavei o rosto. E agora, a gente vai testar esse daqui. Que é um pó de pérola. Eu tava olhando aqui na internet. E diz que, melhora o tônus, clareia a pele, ameniza rusas, rusa, rugas, serve pro tratamento de queimaduras, alivia coceiras na pele, e protege contra os raios solares. Tem várias formas de usar esse pó. Você pode fazer uma mistura com mel, ou iogurte, fazer uma máscara. Tem várias receitas na internet. E você também pode usar ele sozinho, antes de dormir. É só você pegar e botar o pó no rosto. E não enxágua depois. Eu vou passar esse pó com o pincel que eu tenho, de maquiagem, e vou passar diretamente no rosto. Igual eu vi que algumas pessoas fazem. Tem gente que usa pra finalizar a maquiagem. Eu tô sem respirar, pra não ir pro meu pulmão. É igualzinho pó translúcido. É assim, será? Dá pior que dá mesmo. Eu tô muito branca. É igualzinho se você exagerar no pó translúcido. Eu vou continuar gravando com ele no meu rosto. Vamos ver. Eu também tenho essas duas vitaminas aqui, que são vitaminas A e D. Elas são emolientes. E aqui diz que é um olhinho pros lábios. Só que quando eu pedi isso daqui, lá no site tava aparecendo, como se fosse pra restaurar a cor de tatuagens, de micropigmentação. Então você pode passar na boca, pode passar nas sobrancelhas. Eu tenho micro nas sobrancelhas. Vamos ver. Será que eu tô fazendo besteira? Ou não? Até que faz sentido, né? Porque o negócio vai hidratar e vai revivar a cor. Duh! Eu sempre passo hidratante nas minhas tatuagens. Passo. Vou passar nessa parte vermelha aqui. Saiu demais, Cristo. Calma aí, gente, que eu tô olhando rapidinho aqui no... Eu passei só em uma flor. Já vou mostrar pra vocês. É, a impressão que dá é que fica com uma cor mais viva mesmo. Ou não? Será que é psicológico isso? Olha aqui. Eu passei nessa. Essa daqui tá sem. É psicológico, não é? Deixem aí nos comentários se vocês acharam. Aqui, pessoalmente, parece que o vermelho ficou mais forte. Também recebi esse esfoliante de café que pra quem não sabe é usado onde a gente tem celulite. Ele tem muito cheiro de café. Caraca... Meu Deus. É muito forte o cheiro. Olha isso. Eu acho que é açúcar com café. Porque esses granuluzinhos tão parecendo açúcar. E passou aqui a possibilidade de experimentar, mas não vou fazer isso não. Ah, não. É sal. Sal. Óleo de oliva. Óleo de coco. Só consegui traduzir isso mesmo. E eu vou fazer um pouquinho aqui só no meu braço pra vocês verem. Isso daqui faz uma lama. Olha. Ui! Já tá caindo antes de eu usar. Gente, é normal, tá? Parece que tá fazendo... Não foi uma boa ideia. Tá caindo tudo no meu tapete. Mas eu esfoliante normal. Eu vou fazendo meu cuscuz. Só que no banheiro, né? Também não vai dar pra vocês sentirem a minha pele sedosa e macia. Vou mostrar agora as coisas que eu recebi que eu não vou testar. Veio esse troço aqui, ó. Que você prende na mesa. Ai, é um pouco duro. Você prende na mesa. E o seu celular fica aqui. É muito legal pra você que trabalha fazendo filmagens e usa o seu celular. Eu já usei pra fazer live lá no Instagram. E já vende no camelô, né? Vocês já devem ter visto que vende na feirinha. E ele fica na posição que você quiser. Pedi um chinelo. Isso daqui é chinelo pro bichinho roer. Que no caso tem um coelho. E nesse site tem a parte de pet shop. Ai, eu pensei, pô, eu vou pedir esse chinelo aqui. Já que ele roi o meu, eu vou dar um pra ele roer. Tá vendo que não tem um ruído aqui, né? Agora eu vou mostrar o meu. Eu joguei um fora recentemente, tá? Agora esse daqui que é novinho. Olha que graça. Esse daqui é a arte que ele fez. Tá personalizado o meu chinelo. Aqui ele também tentou, mas eu peguei ele no flagra. O outro também tá. Esse daqui é só o começo, tá? Só uma provinha. Porque se eu deixar no chão... Achei outro aqui. Ah, não, cara. Aqui ainda dava pra disfarçar que meu pé ficava em cima. Olha só, ele roeu aqui também. Olha que felicidade que eu tô. Temos aqui uma cola de glitter. Essa cola de glitter tá muito parecida com a minha cola de cílios que eu comprei. Olha o que temos aqui, não é mesmo? Eu não testei um azul? Chegou outro igual. Por quê? Eu pedi um numa loja e a loja falou não tem. Só que eu acho que chegou e eles resolveram me mandar. Só que eu já tinha pedido nessa também, né? Porque falou que não tinha. Aí vem o outro limpador de pincéis. Já tem um vídeo aqui testando, inclusive. Não é esse, é o outro. Mas é a mesma coisa. Só muda o formato do recipiente. Vem de novo aquele porta-pincéis. Já esqueci de mostrar, mas temos aqui o meu pisca-pisca, olha. Ele é muito lindo, não é? Ele é muito Tumblr. Muito Pinterest, olha. É rose gold. E de pilhas. As pilhas não vêm. E aí tem dois modos. Que é o... O modo... Desligado. Não, tô brincando. Tem o modo... Tem o modo que ele fica aceso normalmente, parar. Não tá nem fazendo diferença. Eu tô achando que a minha pilha já ficou fraca. Essa jossa. Ele é amarelo. E tem o modo que fica piscando. E aí eu deixo ele na cabeceira da minha cama. Eu vi a pessoa dizendo que dorme com esse pó na cara e quando acorda não tem nada. Até agora ele continua aqui na minha cara, né? Dá pra ver? Eu tô um pouco mais branca do que eu já estava no começo do vídeo. Parece que eu enfiei a cara na farinha. Eu não vou poder dizer o que eu achei ainda do pó porque é a primeira vez que eu tô usando, né? Mas as minhas primeiras impressões são o quê? Ele é bem fininho. Dá realmente pra usar pra finalizar a maquiagem como pó translúcido. Achei diferente, achei legal. Mas em relação a resultados não sou capaz de opinar ainda. Já diria a Gloria Pires. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Na próxima semana vai ter de outra loja, tá? Porque já deu tempo de juntar também deles. Se você gostou não esquece de clicar em gostei. E se ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.